Aquilo que você mencionou do Fuse, ele é muito importante, como eu sempre lembro O Fuse não é só utilizado pra matar os inimigos, pra anular os inimigos Você pode utilizar o Get do Fuse para o que? Retirar o inimigo de uma área e mandar ele pra outra, onde seu amigo tá marcando Você pode simplesmente tá aí, ó, o apocalipse subindo, você coloca o Get do Fuse nessa madeirinha E aí o pessoal que tá na sala de troféus tem que correr, abrindo consequentemente Olha só Olha essa câmera, Retalha Hum, o pessoal tá manjando de câmera, sinto que teremos um jogo forte Galera do console tá tirando onda aí, ó A gente nunca viu uma câmera ali não, hein Pessoal do PC já fica de olho, por isso que eu falei desde o início Desde a época que a gente ainda não narrava o console Como prova, tá gravado nas transmissões A galera do console, eles têm uma maneira diferente de se jogar, Retalha Até também pra se adaptar ao seu controle, né Então a gente vê bastante coisa diferente acontecendo no console E eu tô adorando ver esse competitivo do console por causa disso É, cada jogador já tem uma visão diferente, é a tendência Cada jogador sempre vê uma coisa Aí de uma plataforma pra outra, com toda certeza você vai ter essa variação Até porque a movimentação é muito diferente de mouse e teclado do console pra um controle da vida E é isso aí, ó Temos o Freud já quebrando todas as janelas pra ver se consegue encontrar algum jogador O Sony tá na parte superior ainda no térreo Quebra mais uma janela O Sony se vacilar pode acabar sendo eliminado pelo Freud Porque o Freud está exatamente fazendo isso, aguardando o jogador se posicionar pra dar cara E olha aí, na direita dele Será que o Sony vai enxergar? O Freud não conseguiu pegar Tá no chão, ele não sabe se derrubou, será a granadinha em cima dele? Será que pega? Tá muito longe Vara a parede É, e tá lá o Macau indo em direção a ele pra ver se consegue enxergar Vai dar a call E eu acho que o Freud ainda vai aguardar o posicionamento Será que eles vão descer? Provavelmente ele pode esperar Não, olha só que belo trabalho do Freud esvarando a parede Deve ter recebido a call, né Pode varar que ele continua ali paradinho Pode varar Ele só não eliminou antes porque ele ficou esperando realmente Vim algum jogador ressuscitar o jogador da Gantz Então ele esperou esse apoio Como não teve, vamos eliminar um a menos Hum, achou Que isso, pessoal? Galera tá tirando muita onda, detalha E olha, parece que vai ter Um gadget agora perfurador do Macau Mas eu acho que não vai acertar ninguém Vai, vai acertar o do Beck Se ele ativar Acho que tá um pouco pra frente, não? Vamos ver O momento que ele vai ativar Tá aguardando o momento certo E olha, realmente O Fuse é um operador maravilhoso de se utilizar E olha aí o Batman conseguindo eliminar o do Beck Nem vai precisar mais Temos o Dorgado Também avançando São três jogadores Show de estratégia aí Pelos times do Guns E também do Santos Dex No console E olha o Apocalipse Que é um jogador que pode fazer a diferença E olha aí, ó Sendo jogada Na parte superior O Dorgado acabou caindo A Vox avançando Não conseguiu pegar O Freud e o Depierre E vão tentar subir mais o jogador Vai tentar descer agora pelas costas Vai tentar pegar essa costinha com sucesso Será? Pegou o primeiro jogador Tá no chão Tentou fazer o prefire Não conseguiu Depierre vai marcando Vai conseguindo pegar a eliminação em cima Do Apocalipse Faltando poucos segundos Vai ter que correr atrás Cinco segundos faltantes Macau Tá no chão Novamente O último jogador Não vai ter como, Retalha Faltando um segundo E ele conseguiu marotar No momento certo O Blitzkrieg Que conseguiu fugir E olha, tava sendo varado pela parede, Retalha É, tava sendo varado Tava atirando de pistola O Termite ali A Valky ainda foi meio precipitada do Guns A Valky, ela poderia ter esperado um pouco É, rushou na hora certa Fez certo Eliminou o primeiro jogador Ok Mas depois na hora que ela retornou pra trás da parede Que ela tava sem munição Ela só recarregou uma munição E aí foi atirar E ainda atirou antes de ter saído É, do, do, do corner, né Do canto Então ela poderia ter esperado um segundo ali Recarregado mais um pouquinho Mais duas munições Que com toda certeza Teria eliminado o Termite Mas o Blitzkrieg Tava ali, tava dentro da sala de troféus Pra segurar o rush Do último jogador vivo da Santos Dex E aí depois Acabou dando tudo certo Nesse finalzinho Para Guns Né, a Santos Dex Não conseguiu iniciar o desativador Tinha que ir Ou pra eliminação Ou pra iniciar o desativador Como iniciar o desativador Não ia dar Ele ficou realmente Tentando varar a parede com a pistola E é isso aí Fase de preparação Mais uma vez aí Agora pelo time da Santos Dexterity Eles que vão tentando ali Encontrar Alguns drones Vai reforçando as paredes Fizeram a mesma A mesma estratégia Né, Retalha Colocaram O seu Bombsite Na sala de troféus E cozinha Assim como O time Do Guns Né Só que dessa vez O Guns não utilizou Fuse, Retalha Não utilizou Fuse O Dorgado Vai utilizar Seu drone Mais uma vez Apocalipse Já vai destruindo A câmera Dueli ponto Temos o Dubeck Detonando mais uma câmera Na casinha Na casinha Na casinha Na casinha da árvore E olha aí A IQ fazendo efeito Ele vai tentando Identificar Né Os gadgets Do time adversário Tentando achar Alguma possível câmera Na parte externa Ele já viu Que tem Defesa ativa Dentro da área Ele tá com 5,5,6 Eu tava falando 5,5,6 comando Você não me corrigiu Não Eu não vi também É 5,5,2 comando 5,5,6 Até mais, Retalha Exatamente Dorgado utilizando Mais uma vez Seu drone Olha só o drone Onde é que tá, Retalha E acabou descendo Não sei se foi uma boa opção Onde tava O time que tá se ganhando Não se mexe Ele resolveu mexer Caiu Tinha uma ótima visão E vai marcando o pixel Pra ver se consegue pegar Alguém de surpresa Mas não tem nenhum jogador Abaixo dele Só tem na verdade Deixa eu ver aqui O Macau Na vinícola O Macau Na sala de armazenagem Na verdade Ele tá próximo Olha o pixel Imagina se ele vara Sem querer E passa até pelo Palí de concreto Esse tiro aí Porque tem uma parede Porque tem uma parede concreto Na frente dele De pierre Quebrado mais uma vez No chão A gente tá vendo ali Alguns jogadores Se movimentando Apocalipse utilizando Mais uma carga exotérmica Exotérmica não Perdão Carga de demolição Temos aí Temos aí Paredinha quebrada Do Sony Pra ver se tem algum jogador Próximo Do museu Não tem ninguém na frente Blitzkrieg Utilizando ali O seu Blitz Round muito estudado Pelo ataque Pelo time do Guns Guns muito maroto E olha aí Eliminação do Apocalipse Em cima do DPR Conseguindo pegar de surpresa Não acha mais ninguém próximo Tem um jogador logo na frente Vai achar Olha só a Valk Quase que é eliminada Pelo jogador Do time do Guns Carga explosiva Nas costas tem um jogador Vai tentando varar O Bakal tá marcando A guia aproximada Dentro do corredor da biblioteca Blitzkrieg consegue eliminar Mais um jogador Acha o primeiro Não Acabou se confundindo Retalha Eram dois jogadores Ficou na dúvida Em quem mirar Tomou um susto Na verdade Freud se vê sendo eliminado A Vox Vai tentando trocar Consegue no hipfire Mas acaba sendo eliminado Logo em seguida Pelo Dorgado Dois a zero Pelo time do Guns Que já tava até plantando Já o desativador É o Dorgado Já tava iniciando o desativador Ele que realizou A última eliminação Tinha um jogador Ao lado dele Já tentando Esse trabalho Mas tá jogando muito bem Guns tá mais Entrosada Pelo menos Tá conseguindo anular Completamente A Santos Dexterity Tanto no ataque Quanto Na defesa Santos vai partir De novo pra ataque Agora com Ash Blackbird Sled Thermite E Fuse Bom site Nadega de Vinhos Garagem Motoneves Esse Fuse Ainda dá pra ser utilizado Mas não é tão Não é mais tão útil Quanto antes Quanto no bom site Da sala de troféus E da cozinha Acho que só pega Na sala de armazenagem Pega na sala de armazenagem Ah na garagem Motoneves Também Porque a garagem Motoneves Ela fica abaixo Do salão principal Onde tem a lareira Ou eu tô confundindo Fica Mas tem que ver O telhado O teto da Vamos dar uma olhadinha agora Da garagem Motoneves Porque as vezes O chão é de madeira Mas mesmo assim Não passa Vamos lá Tem No alçapão Mas se reforçar o alçapão Não tem como É só alçapão A vinícola Eu não sei se Passa pra vinícola Apesar do chão De ser de madeira Vamos dar uma olhadinha Aqui assim Temos 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 ligação Temos ligação Com o salão A partir do sofá Você pode ver O sofá Já tá em cima do tapete Então você pode jogar ali Dá até pra colocar Na garagem Motoneves Se você colocar Nos papéis Mais abaixo À esquerda Nesses papéis aí Amontoados Aqui Do lado do sofá Do lado do sofá Sim Também dá Ele cai dentro Da garagem Cai dentro da garagem Realmente Não teve reforço Na parte superior Do alçapão Do alçapão Também do bar Da cozinha não Não teve da cozinha Mas o apocalipse vai? Não O apocalipse também não vai Então você pode utilizar O alçapão da cozinha Que dá ligação Na entrada Onde tem o arame farfado Vamos dar um zoom aqui Então aqui Se a gente sobe Arame farfado Alçapão Pode jogar aqui Certo? E aqui A gente vai vendo Aqui Toda essa região Até mais ou menos A bomba Até mais ou menos A bomba Você consegue acertar E também Aqui na esquerdinha Onde dá ligação Do lado da garagem Motoneves É O Fuse Tem lá Suas Boas oportunidades De pegar alguém Aqui Em toda essa região Da Motoneves Sala de armazenagem A adega de vinhos Até a bomba E também A parte do alçapão Pegando toda essa região Aqui Do arame farfado E um pouquinho Até da mesa Se ela ricochetear Pra cá Isso Fase de ação Já Santos Dex Vai avançando E já usando A carga exotérmica Temos ali Alguns jogadores Já se preparando Rotacionaram Vlixkrieg Tá muito próximo Onde é que eles usaram A carga exotérmica? Acho que foi o alçapão Não Alçapão Da sala Eu acho Sim E olha aí Vai ter avanço Avanço De dois jogadores Não achou ninguém Por enquanto Jogando um drone Pra descer Agora pelo alçapão Pra ver se consegue Achar alguém Na sala de armazenagem Não viu ninguém Drone ainda sendo utilizado Apocalipse Estão completamente cegos E o DPL vai acertar Com sucesso Conseguiu acertar Com sucesso Fez o fake Vai vendo Se consegue pescar Algum jogador O Batman já conseguiu Pegar uma kill Com seu escudo Tá tentando Fechar o pixel Certinho Não tem ninguém próximo Sala de armazenagem Ali De ligação com a Dega Ele vai tentando Varar pela parede Não acha ninguém E olha Parece que vai jogar Uma smoke Tentar talvez Um fake Os LED Consegue achar Pelas escadas O Freud Com seu Sled Vantagem Pro time do Santos Dex por enquanto Mas O tempo é todo Do Guns Na retalha Então tem que tomar muito cuidado Não pode demorar muito tempo Tá demorando demais Pra entrar O Apocalipse conseguiu pegar Temos aí o Avox Avançando Pra tentar pegar Mais uma eliminação Achou na Dega Varou Podia ter puxado a pistola Olha o Fuse Fazer defeito O retalha do Macau E ele vai vendo Se consegue encontrar Agora o jogador da bomba Tá marcando na Dega Normalmente na frente Ele consegue Mais uma bela eliminação Belo HS No último jogador Do time do Guns E olha Foi o que a gente viu Na última partida Da Santos Dexterity A Vox Com a Ashe Realmente É um cara agressivo E sabe utilizar muito bem A sua arma Controlando com o seu controle Sabe muito bem também O Team Play Que a Santos Dex Colocou pra entrar Nessa garagem Conseguir quebrar A parede fortificada Tirar o Bandit de posição Foi muito bom Eles utilizaram Uma flashbang Que deixou a Valk cega Deixou também O Bandit cego E aí o Thermite O DPR Aproveitou Encaixou a carga exotérmica Explodiu a parede E aí o primeiro A abrir o pixel Foi o Barba Negra Já levando A primeira eliminação Apocalipse Apocalipse Tá com três eliminações Dorgado com duas Blitzkrieg também com duas Sony com duas O Dubeck Ainda não pontuou Nesse quesito Freud com três eliminações Na Santos Dex A Vox Três eliminações Batman duas Macau E DPR Com uma apenas Vamos lá Fase de preparação Mais uma vez Agora pelo time Da Santos Tex Dois a um Pro Gans O Gans Que começou aí Com dois Ótimos Uma ótima defesa E um ataque Fazendo dois rounds Em cima do Santos Dexterity Em contrapartida Avançaram muito bem Agora nesse terceiro round A Santos Dexterity Vamos ver como é Que vai ser a fase De preparação deles Nesse round A bomba Na parte inferior Eles poderiam ter tentado Novamente Na sala de troféus E cozinha Visto que Eles não conseguiram Defender com sucesso E diz já Na regra do jogo Que se você não Defende com sucesso Você pode escolher Novamente o Meio de bomb site Isso Aí já veio a defesa Da Santos Dex Com o Pulse Na derra de vinhos Não vai fazer a função Do Laker Com o Pulse Ele vai ficar Realmente Recuado Para dar uma Visão Para o time Começar Ele meio que serve Como câmera Ele consegue avisar São três jogadores Por esse lado Tem dois aqui em cima Então ele consegue avisar Por onde está sendo O avanço principal Ou o fake Exatamente E Olha aí Achei que ela ia jogar Na garagem Motoneves Ali não adianta muito Só se ele colocasse Em cima Mas em cima A carga zootérmica Poderia detonar Em cima da garagem Da garagem Mas com a explosão Eu acho que é destruível Eu já fiz isso uma vez Eu acho que destruíu Por causa da explosão O Macau Vai subindo ali Como Lurker Do time Do Santos Dex A gente se procura Algum jogador Não achou ninguém Vai aguardando ali Para ver se Consegue encontrar Algum drone Não viu ninguém Temos a câmera aí Bela Câmera colocada Em cima do alçapão O Macau Pode utilizar isso A seu favor Né Caso os jogadores Tentem entrar Pelo salão E começa a ser avistado Pelo Freud O time do Gans Com o seu sensor cardíaco Olha o pulso Vem em todo mundo Tá vendo ali O Batman Cautela Ele vai subir Para ficar guardadinho Utilizando a câmera também Carga zootérmica Sendo utilizada E olha aí O que aconteceu Ficou numa situação Complicada Ele que tá de laser Na 12 Pois é Pode ser denunciado Temos aí Nenhuma flash Que não fez efeito Pode ser pego de surpresa Tava ali com o Thermite Tentou trocar Com a Shotgun Mas não foi muito Bem vantagem aí Para o Thermite Do time do Gans Tem mais um segundo jogador Que é a IQ A IQ tá bem próxima Para tentar ruxar E olha aí Tentou pegar a eliminação Não conseguiu Tem que tomar cuidado Blitz na frente Vai esperando o momento certo Para avançar Tá com pouca vida Pode tentar pegar Essas eliminações E o que o pulso Precisa fazer É só isso Ficar quietinho No canto Será que ele vai jogar C4 Não tentou Fez só um fake O Sony conseguiu pegar A eliminação na Vox São quatro jogadores Tá muito estudado o jogo ainda Na frente Olha só Hesitou em atirar E tá no chão Temos o Blitz junto Ele vai tentar finalizar o kill Não consegue Vai voltando Parece que ele não viu Que o jogador foi derrubado Será? Mais uma vez ali Vai tentar plantar E são três jogadores apenas Sony Blitzkrieg plantando Do back Finalmente vai encontrando Agora o jogador Tem mais no chão O Freud Vai sendo finalizado Com a faca Double kill E o último jogador vivo Do time Da Santos Dex É o Macau Macau que vai tentando Identificar o posicionamento Acabou achando Olha que balaço Lindo Que belo headshot Mas tá sendo marcado Agora por dentro Da vinícola Se ele descer Ele vai ser pego de surpresa E foi o que aconteceu O do back consegue finalizar Tava no pixel certinho Poderia ter tentado entrar Pelo corredor de ligação Né, Retalha Descia pelas escadas E via se tinha algum jogador Né, não sei se foi uma Grande opção agora Pro time do Santos Dexter Com seu último jogador Descer pelo alçapão Né É, o time da Santos Dex Agora esse Bandit Realmente poderia ter avançado Pela Pela escada Ele ia abrir o pixel Da porta Consequentemente Poderia ter visão Num strafe Pra Esse jogador Do Guns Que tava dentro Da mini adega de vinhos Quando ele cai direto Ele tem que escolher Um lado pra olhar Ele preferiu olhar Atrás da porta Em direção A porta Ficou de costas Pro jogador Aí ele tem que variar Se ele entrasse Strafeando Ele poderia justamente Strafe Volta Ele vir o jogador Ou não Vai fazendo esse trabalho Exatamente 3x1 Pro time Do Guns Que vem fazendo Uma ótima partida E aquela coisa Retalho Elite 6 A gente não espera Menos do que Uma ótima partida De cada time Todos os jogadores Têm a responsabilidade Sabe que é um campeonato Mais importante Que a Ubisoft Traz pra vocês Tanto no PC Quanto no console Então É tudo ou nada É tudo ou nada Você tem proteção E o Xbox Forçando Forçando né O Freud Que conseguiu a eliminação Vai utilizando o drone Pra ver se tem algum Lurker do time Do Guns E aquela coisa Tá certíssimo Tem que sempre Verificar todos os cômodos Na parte superior pra ver se ele consegue realmente rushar com sucesso pelo menos dois drones, né, Thalia porque no momento que você tá com um drone de repente o jogador que possivelmente pode estar de lucker, pode sair do posicionamento e não ser pego de surpresa por esse drone sim aí você vê o Avox já posicionando o drone dele, tentando a Avox que usa R4, diferente da partida anterior que a gente viu o Ash com a G36 então esse trabalho de drones é fundamental você consegue sempre identificar os jogadores dos luckers agora são quatro, a gente tem uma Valk, um Pulse o Smoke e o Rook, apresentam sim desafio pra Santos Lex é bom, ele consegue pegar um possível avanço quem fazia muito isso jogando com a gente era o Rovida Rovida sempre que a gente tava jogando casual colocava o drone ali em cima porque se deixar um player ele consegue marcar um possível avanço do lurker pela parte inferior, né, dando a volta e aí você já tá pelo menos de sobreaviso e olha aí, ó temos o Dorgado numa situação difícil se ele utilizar vamos ver o momento certo que ele vai ativar mas tem guerra de defesa ativa do lado do Dorgado é verdade é verdade vamos ver tá sofrendo dano, o Dorgado acaba sendo eliminado na trocação o Batman consegue pegar esse aqui Batman e Macau vão finalizando dois jogadores novamente o Pulse pelas costas olha só a situação complicada que pode sofrer o time da Santos Dex são 47 segundos mas de qualquer maneira, olha quem tá ali na frente, retalha temos o Froise na janela pode pegar de surpresa não conseguiu eliminar tirou de mira ali não precisava nem ter feito isso a Vox mais uma vez tentando trocar mais um jogador sendo finalizado e o último, o Blitzkrieg sozinho uma situação complicada a Santos Dexeric conseguiu progredir extremamente bem agora no bomb site nem precisou gastar o tempo pra tentar plantar, retalha eles levaram a first kill this round a gente viu o jogador do Guns posicionando a barricada de ligação da entrada principal com a sala de jantar e aí foi o vacilo então o time da Guns já perdeu logo um jogador nos primeiros segundos da fase de ação consequentemente defender seria mais complicado ainda esse bomb site da sala de troféus e da cozinha depois quase teve um segundo jogador eliminado só que ele conseguiu colocar barricada ele ainda riscou a colocar barricada ele conseguiu colocar barricada e recuou então o primeiro o time do Guns tem que ser mais rápido vai quebrar essa barricada vai atravessar em direção a sala deixar aberto fazer algum pixel tudo bem mas tem que reforçar ainda na fase de preparação não pode deixar isso é a mesma coisa que você querer reforçar uma parede em alguns casos por exemplo o Buzz Herford na fase de ação não existe isso não tem porquê porque é arriscado o jogador consegue te ver e ele consegue te varar ainda exatamente 3x2 pro time do Guns a gente tá vendo ali ué quebrou e botou de novo a parede a janela reforçada fase de preparação pro time da Santos X-Tel a gente reforçando tudo dentro da sala de troféus duas defesas ativas uma do corredor e também essa do corredor talvez seja por que? deixa eu ver aqui defesa ativa do corredor só pra granada mesmo não pro Fuse de qualquer maneira o time do Guns não usa o Fuse no ataque então a gente não precisa nem esperar a utilização do Fuse e olha aí na janelinha temos o Batman pra ver se consegue encontrar algum jogador de surpresa ainda não viu ninguém não temos câmera nenhuma então ele não consegue identificar posicionamento de ninguém a Vox ainda reforçando algumas partes da parede vai quebrar alguns pixels ele consegue ver aí um só vai dar um susto e olha tem que tomar cuidado tem jogadores na frente dele o Macau o Macau já entrou? não resolveu subir do back também o Blitzkrieg utilizando drones e acabou avistando um primeiro jogador será que ele vai tentar entrar? por enquanto ainda tá sendo muito estudado Sony também tá dando uma olhadinha pela entrada carga exotérmica vai ser utilizada e olha aí vai ter avanço quebrado a parede vamos ver se tem a C4 ainda C4 ainda tá na mão do Macau o Macau pode tentar fazer aí uma eliminação com a sua C4 talvez Blitzkrieg será que ele pode tentar será que ele vai arriscar uma C4? o Sony tá com o pixel certinho pra ver se pega de surpresa tão tentando fazer o método sanduíche né Retalha? tão fechando o cerco ali olha mais um jogador na frente avistou mais uma vez o Sony tá tentando fechar o pixel tá com aquela pistolinha de água de água a camuflagem de água o Avox também tá junto a Avox tá nas costas vai tentando fazer uns prefires tentando entrar e olha é aquele momento Retalha aqui tá se arriscando demais o Guns ali porque pode tomar uma C4 talvez porque o Avox tá marcando pelas costas e acabou caindo acabou caindo vai tentar se levantar vê se consegue pegar tá completamente cego não consegue nossa tá completamente cego não sabe pra onde é que vai acabou caindo também vai sendo eliminado o Macau ainda tá vivo mas acabou caindo também são três jogadores o De Pieri podia ter descido ali não? podia marcando ali o fechamento Freud na entrada o Guns realmente conseguiu forçar muito bem esse ataque pode fechar um quarto round muito smoke sendo utilizada o Batman será que ele vai quebrar? vai quebrar pra tentar pegar de surpresa no meio da smoke tá completamente cego não sabe pra onde é que vai Dorgado também C4 do Batman impressionante que loucura mas temos ainda o Blitz Castor pelas costas vai mandando mais uma vez dentro do veneno consegue eliminar mais um jogador Castor ainda tá dentro do dentro da sala de jantar vai tentando pegar o Apocalipse não consegue tá sozinho o Batman faltando oito segundos conseguiu eliminar mais um jogador na frente quatro segundos agora consegue finalizar não o Apocalipse fecha mais um round pro time do Guns quatro a dois o que que foi que aconteceu agora com o Batman o Batman demorou pra tirar ele agora não conseguiu acho que talvez tenha se surpreendido com a velocidade da Asha a gente viu uma cena de trocação de eliminação pra tudo quanto é lá de C4 vando pra cá smoke vando pra lá flash pra cá acho que o Macau da Santos Dex naquela situação do carro ele tudo bem o Blitz poderia se expor uma C4 mas tinha um jogador marcando as costas o Macau não precisava ficar estreifando toda hora ali na defesa ele tinha vantagem já tava gastando o tempo da Santos Dex ele tava fazendo da Guns tava certo em atirar de vez em quando mas acho que ele resolveu se expor demais destruiu o drone atrás ele poderia esperar um pouquinho o Avox chegar um pouco antes pro back o Avox quando foi pro back o Macau já tinha caído então já já seria a situação do Avox contra dois ou três jogadores da Guns naquela situação porque um terceiro ia entrar pela porta lateral dois o Blitz e mais um vinham pela garagem e o terceiro pela porta lateral realmente o pessoal do Guns realmente tá jogando muito bem a gente tá indo no match point do primeiro mapa vamos ver como é que vai ser o segundo mapa o mapa que é um clubhouse é um mapa bastante aberto apesar de ter muito close combat na parte inferior né Natália tradicionalmente da capela e da sala de armas e da parte superior temos na sinuca perto da clube de strip ali é um bomb site ruim pra se entrar acredito eu pro console né visto que tem que ter mudanças de visão muito rápidas né e alguns jogadores ainda utilizam a sensibilidade um pouco baixa então talvez a gente vai ver um mapa também muito mais disputado do que esse primeiro é escolha de mapas esse primeiro mapa chalé foi escolhido pelo time do Guns e o segundo mapa casa de campo foi a Santos Dex que escolheu vamos ver como é que vai ser temos aí o Blitzkrieg já com as suas câmeras marcando ali com muita cautela na sala de troféus o Sony também utilizando olha eles colocaram uma camerazinha diferente ali foi na janela da cozinha o que exatamente parece que sim e o Blackbeard ele já vai tentando quebrar já a janela da sala de troféus ele que utiliza aí a sua MK17 CQB vai colocando o drone pra ver se consegue encontrar algum jogador já avistou provavelmente jogador à sua esquerda o do Beck também olha só foi pego de surpresa por um jogador apocalipse que tinha ruchado ele ruchou por baixo retalha que belo trabalho com a Valk espetacular aí o time do Gans conseguindo pegar de surpresa não tinha nem como ver pela spec cam que ele estava tentando forçar e parece que tem mais um novo rusher retalha será que ele vai tentar não por enquanto não o Sony está deitadinho na cozinha do Beck dentro da sala de jantar junto com o Dorgado o Sony vai vendo se acha um jogador na parte superior tem um jogador está em cima vamos ver se ele consegue achar está aguardando o momento certo de tentar pegar essas kills vai voltando agora pelas escadas a gente está vendo ali o Apocalipse que utilizou sua câmera não viu ninguém só está vendo o DPR o DPR pode ser sim eliminado pode ser pego de surpresa pelo Apocalipse mais uma vez retalha situação complicada logo na janela de cima tem mais um jogador pode tentar pescar ali um HS porque o jogador do time do Santos Dex não avistou avistou agora o Freud consegue pegar a eliminação mas o Freud está ali por cima consegue pegar essa kill o Apocalipse conseguiu descer será que ele vai achar o pixel certinho? conseguiu mas de qualquer maneira retalha situação complicada a Vox vai tentando ruxar deitou o jogador deita o segundo na pistola tenta fazer a terceira kill mas não consegue são dois agora Freud na frente com o desativador vai finalizar o primeiro Dubeck acaba pegando essa kill temos o Macau sozinho contra três jogadores pra tentar pegar esse round mas acaba sendo pego de surpresa pelo Dubeck com uma dupla eliminação e o Macau ainda conseguiu eliminar o Sony atalha com o seu perfurador você viu o Macau utilizando o Guedes do Fuse na ideia certa o que ele fez ele colocou o Guedes do Fuse pra tirar os jogadores de dentro do bombsite o segundo eu não lembro agora qual foi o primeiro a morrer agora nesse último rush que já foi mirando pro chão a um jogador caído ele poderia ter mirado em cima porque já que ele sabia que estava caído não precisava eliminar ele tem um jogador vivo você vai eliminar o cara que está vivo que vai consequentemente te dar trabalho o Macau agora utilizou bem o Guedes só que daí a ideia dele era espantar o jogador da Guns em direção não a ele tão rápido assim mas aconteceu o seguinte o jogador da Guns correu pro lugar mais perto consequentemente era a sala de entrada onde o Macau tinha acabado de cair ele não estava com uma arma com hit of fire alto e o poder de reação do jogador da Guns foi mais rápido agora vamos para o mapa casa de campo escolhido pela Santos Dex 1 a 0 aqui no nosso placar deixa eu só atualizar aqui então temos atualizado ali 1 a 0 para Guns foi 5 a 3 5 a 3 5 a 3 no primeiro mapa não, 5 a 2 não? 5 a 2 agora eu fiquei na dúvida vamos confirmar com os universitários? vamos confirmar com os universitários confirma com os universitários deixa eu ver aqui aí eu fico de olho na tabela quando eu sair aqui na tabela eu já atualizo também 5 a 2 segundo está na tabela é, parece que sim né é, 5 a 2 exatamente confirmado e temos aí Macau o último jogador para escolher o seu operador temos Ashe Blackbeard Sledge Thermite e IQ na fase de ataque pelo time do Santos Dexterity no mapa Clubhouse Casas de Campo vamos ver como é que vai ser aí tá bem tradicional né assim a gente pode ver que a IQ tá sendo utilizada constantemente em todos os mapas a Valky também né praticamente operador indispensável Hulk Jäger Pulse Smoke será que um Bandit ali no é porque tá na sala do Arsenal né na sala do Arsenal tá pela sala do Arsenal parte inferior não precisaria do Bandit né só o Jäger tá bom defesa ativa tá de boa porque é muita parede pra se proteger e não dá pra reforçar todas né é mesmo que todos reforcem ainda fica tudo aberto e não adianta o fio de choque né é sempre vai ter que um deles reforçar os alçapões um que fica em cima do bombsite do Arsenal e outro que fica exatamente na sala ao lado da capela pode reforçar também o de ligação entre o Arsenal e a garagem né existe um um alçapão ali não não às vezes não se reforça esse daí é o da capela que a gente vê o Blitzkrieg reforçando vai reforçar o da ligação entre a garagem e o Arsenal e depois vai descer pra baixo e aí a gente tem um smoke um pulse descer pra cima aqui também não dá dá sim cara dá sim você nunca desceu pra cima eu já subi várias vezes pra baixo se você não consegue desculpa acho que eu sou Deus sou Deus sony lembra sou Deus o sony vai quebrando algumas paredes e o Dubeck vai abrindo totalmente elas vamos que vamos só não dá até canal é tá ali quase acertando né Apocalipse voltando agora pra sala de dispensa que vai ser uma situação difícil pra quem chega né por essa sala de dispensa tem defesa ativa então não tem risco de de sofrer nenhuma granada flashes algumas coisas do tipo e olha só a camerazinha essa câmera não ficou muito boa não né só dá pra enxergar ele mesmo dorgado dentro da capela e avança aí dos jogadores do Santos Xterity a Vox que como sempre utilizando aí a sua a sua Ashe carga exotêmica sendo utilizada do time da Santos Xterity Batman vendo se consegue avistar algum jogador na parte inferior não viu ninguém Freud já vai destruindo entrando no clube de strip e o De Pieri ainda conservador ali dentro do bar Freud vai chegando próximo aí dos seus companheiros ele que viu ali alguns componentes ele sabe que tem provavelmente ali uma C4 ali não é defesa ativa que ele identificou ele poderia varar o chão pra detonar aquela defesa ativa viu Itália porque é possível você detonar com a defesa ativa ali olha ele olhando as câmeras ali ó pra ver se consegue achar ele achou uma câmera achou uma câmera vamos ver se ele vai detonar ele não viu a câmera como assim ele tá ignorando a câmera Itália que estranho enfim deixou a câmera quieta ali pois é o Sony ali já sabia que ele tava próximo ó tentou detonar com o C4 não é ele tentou detonar com o C4 não conseguiu não conseguiu e bugou a spec ficou com uma arma na frente a pistola tá pendurada Itália Double weapon eu acho que não é flash sei lá o que que pendurou mas enfim temos ali o que que é isso gente é uma pistola não é eu sei é uma C4 eu não sei o que que é eu acho que é a C4 é a C4 a C4 vamos trocar de câmera que não dá não não dá não dá não dá e olha aí o Freud tá de olho tá com o pezinho olha só ele sabe que não vai conseguir eliminar com o pezinho então ele tá aguardando olha tentando pescar quase dano nenhum Sony mais uma vez vai cozinhar uma granada defesa ativa fazendo efeito Batman vai acabar o tempo vai ter que descer querendo ver se consegue achar o Dobeck não conseguiu temos a IQ o DPL desceu também mais uma vez pra tentar resgatar olha o Bitscrag e o Dobeck finalizando todos os jogadores e acaba caindo tá sobrando só a Vox não a Vox não perdão a IQ era de quem? era o Macau era o Macau né o Macau que ficou vivo com muito pouco tempo não tinha muito o que se fazer uma eliminação atrás da outra Santos Dex tentando entrar nos objetivos não deu certo porque a Guns segurou e segurou bem porque foi a kill foi assim ó uma atrás da outra preencheu a kill feed não cabia mais ninguém ali 1x0 então pro Guns no time no mapa que a Santos Dex acabou escolhendo aí jogando muito bem nessa defesa é isso aí e olha vou dizer tá ficando difícil a situação pro time do Santos Dexert realmente tá dando um show de Rainbow Six Siege aí o time do Guns principalmente no primeiro mapa jogou bem demais conseguiu uma ótima defesa muito sólida agora nesse round do do casa de campo e fase de preparação agora pro time do Santos Dexert já vão aí soltando a marmita né Retalha vão soltando soltando a marmita ou a camisa dos times né fazer aquele escambo de camisa que todo mundo pegando composição de defesa vindo com Valky, Castle Bennett Rook e Jäger da Santos Dex Bennett vai mais pela questão da MP7 de arma com Rachel Fire alto DPR eu queria ver onde que ele vai colocar as barricadas o painel protetor dele e no ataque a gente tem a Ashe Thermite IQ Sledge e também o Barba Negra Barba Rossa vamos continuar acompanhando então um pouquinho a câmera do DPR pra saber exatamente onde ele vai forçar provavelmente ele deve forçar do corredor corredor do porão com certeza temos um Lurker do time da Santos Dexert vai reforçar agora a capela museu museu já temos informações também do jogo entre Factory e Digitin a Factory venceu o primeiro mapa por 5 a 0 e aí o segundo mapa tá ali ó 5 a 3 pra Digitin estão no terceiro mapa olha ele deve estar muito disputado então apesar do 5 a 0 do segundo mapa é a Digitin recuperou pelo menos imagina você sair do 5 a 0 e ganhar o segundo mapa loucura e tá aí retalha todas as proteções do DPR realmente foram boas é até legal porque assim eles tem os LED beleza os LED vai ter que se sacrificar pra tentar quebrar a parede na frente ele pode ser pego de surpresa porque tem uma câmera da Valk dentro da entrada a Ashe pode utilizar munição explosiva ela só tem ela tem as duas munições explosivas então se ela utilizar antes de saber que tem a proteção embaixo vai ficar complicado que ninguém vai conseguir detonar a não ser que coloque a carga a carga de demolição mas pode pegar um pezinho embaixo vamos ver como é que vai ser aí isso dificulta mais o avanço do ataque né Retalha é a mesma história que eu falo sempre com relação àquele escudo que acaba ficando sempre na janela o jogador de ataque ele tem que ter noção dos gadgets que ele tem se o time tem duas granadas guarde elas estude o mapa veja onde elas serão necessárias mesma coisa para a carga explosiva da Ashe você pode às vezes gastar numa parede só que na verdade você ia precisar em outro momento e olha o Macau só que aí temos mais um jogador na frente dele acabou sendo avistado uma Ashe silenciador silenciador exatamente e o DPR conseguiu eliminar um jogador na frente dele a Ekyl tentou trocar não conseguiu pegar o Avox já vinha por trás o Apocalipse perdão já vinha por trás vão quebrando carga exotérmica teve eliminação também da Valk de defesa com a Deagle e olha aí 4x3 vai ficando realmente um pouco difícil a movimentação do time o Dubeck poderia utilizar agora o seu Guedes para ver se conseguir encontrar alguma câmera Apocalipse ainda tentando ver se acha o jogador vai reforçando aí mais uma vez quebrando na verdade a parede reforçada quebrou rotacionou para a direita com a Valk olha só conseguiu pegar pela parede mas ele não viu está no chão faltando 10 segundos vamos ver como é que vai ficar a situação são dois jogadores descendo agora para o sapão o Dorgado vai ter que descer também não tem mais nenhum só faltando agora ele sozinho o Dorgado acabando o tempo não tem como vai empatar então o time da Santos Dexterity 1x1 tudo igual fica bastante disputado o jogo o detalhe tudo igual agora Santos Dexterity ficando com 4 jogadores vivos na defesa também mostrando que sabem defender o mapa de escolha então não foi à toa agora as duas equipes venceram a defesa tem que alterar o bomb site não você já viu aqui que a equipe laranja no caso a Gantz colocou no bar e na sala de reuniões então na parte superior no térreo defendendo com Valk Jäger Rook Pulse Smoke mantém a composição padrão ataque mesma história mantém os operadores são mantidos vamos que vamos aguardando o load do terceiro mapa vamos lá pra tela do game e a gente conta essa história estava sempre nas nossas lives prometeu trazer presentes da cidade tequila pediam tequila pra ele que toca bateria ele que reparou na janelinha saindo ele falou que o toque dele estava muito forte e ele falou que está voltando hashtag estou voltando e aí por isso que a gente merece cadê a tequila essa bebida só isso que eu quero eu quero saber da tequila anúncio para maiores de 18 eu acho que agora vai ter um carregamento rápido foi bem tranquilo deixa eu ver a gente tem novamente Sledge, Blackbeard, IQ, Termite, Ash Valk, Rook, Frost, Jäger e Smoke pelo time do Gantz aguardando aí o término do load da partida hoje é o dia hoje tá legal hoje é o dia hoje se você tivesse marcado algum compromisso meu amigo tava perdido tava perdido eu tive que abandonar meu pai hoje aniversário dele foi comer pizza tudo pago pelo véio se deu mal me dei mal vamos lá falei não posso trabalho nossos horários loucos eu como pizza fria nossos horários loucos bem loucos todo mundo que conhece a gente fala ah, isso aqui é pô isso é uma vida normal é, normalzíssima só tem o sábado de descanso se todos os dias da tarde e à noite tô aí enquanto tá todo mundo indo pra casa eu tô indo trabalhar você ainda tem menos descanso né, que eu ainda foco no canal pessoal mas realmente é foda complicado mas vamos ver aguardando mas é o que a gente gosta né, Thalia então é bom, né é o que eu falei esse é o perigo de você trabalhar com o que você gosta você acaba fazendo meio que você tudo bem você descansa é um cansaço mas você também meio que relaxa assim em certa forma mas obviamente você quer sair às vezes daquele ambiente sim, com certeza vamos ver se realmente carregou o mapa ou se caiu um jogador de novo tem cinco pra cada lado parece que agora tá bonitinho só vamos depois vou perguntar quem é o HD que tá com problema deve ter HD com problema aí o pessoalzinho tá com HD antigo a galera cadê? ah, voltou lembrando também que hoje em dia como o pessoal fala console não é mais um console né, Thalia é um PC né, cara é um PC portátil é um PC portátil com menos customização né é, exatamente você não pode customizar placa de vídeo processador, essas coisas mas a primeira coisa que acrescentaram pra customizar foi o HD né, então é uma coisa simples né é que é bem útil né, porque o cara não tem que ficar baixando ele consegue adicionar ele consegue adicionar novos HDs o Xbox se eu não me engano dá pra colocar HD externo você coloca pelo USB e pronto tá lá funcionando não sei se tem algum Paranauê pra fazer mas eu sei que existe essa possibilidade de você colocar HD externo já no PS4 se eu não me engano não tem como posso tá errado quem tiver do PS4 aí no chat pode me informar manda no site arroba andrébendigentetv exatamente se eu não me engano não dá e você tem que abrir o console pra trocar o HD já no Xbox tem esse lance de Ox Swap você pode encaixar pode ser até uma brincadeira entre Xbox e Sony porque eu vi isso fazendo uma piada o pessoal fazendo uma piada no Facebook sobre isso HD novo no Xbox aí tá lá um HD externo HD novo no PS4 o PS4 todo desmontado então eu não sei pode ser brincadeira também por isso que eu prefiro PC aí eu tenho que comprar tudo exatamente e olha teve já uma primeira eliminação pegada de surpresa os jogadores do Guns em cima do Santos Dexterity lembrando mais uma vez que tá um a um tudo igual aí desse mapa esse ainda é o terceiro round a terceira rodada desse segundo mapa primeiro mapa vencido pela Guns Games venceram o mapa de escolha deles e agora o Santos Dex tá jogando em casa e é isso aí vamos na câmera do Avox Avox que geralmente é bastante agressivo vai tentando ruxar pelo clube de strip tem carga exotérmica sendo utilizada foi como a gente falou realmente tá sendo sendo feito aí o plant da bomba que não é do ataque é da defesa o plant da bomba pelo time do Guns na sala de sinuca e temos o jogador nas costas e olha aí trocação mais uma vez o Macau consegue pegar uma kill o Guns também junto o Apocalipse ele vai tentando chegar pelas costas não viu ninguém por enquanto vão quebrando já a entrada vai rotacionando pra ver se acha algum jogador tem um jogador em cima dele pode ser pego de surpresa é o Avox não é a kill o Macau o Macau que tá tentando ver a marcação o Apocalipse tá no chão Apocalipse vai sendo eliminado ele vai vendo se consegue achar mais um do Beck vai tentar entrar vai ser pego de surpresa ele voltou ele voltou poderia ter tentado pegar essa kill mas o Macau vai finalizar temos aí trocação o Sony consegue pegar mais umas eliminações tem na frente olha o Batman D.P.L. consegue buscar mais algumas kills também junto com seus companheiros de equipe vai ficando uma situação complicada totalmente fechado o Pixel fechadinho que prefire do Macau espetacular mas é aquele lance do ponto cego que você consegue ver anteriormente e olha será que teve o plant teve teve o plant Macau tá lá no bar não sei se ele chegou a avistar vão fazer no prefire vai vendo ali se consegue rotacionar C4 sendo lançada será que ele acerta não conseguiu o Macau voltou mas tem dois jogadores na frente desceu pelo alçapão para ver se fugia mas o D.P.L. estava de olho conseguiu pegar a eliminação 2x1 para o Santos vai levando aí o round não foi dessa vez que a Val ia correr pois é o Termatic que estava no andar superior na academia resolveu descer para dar um cover mais próximo dentro do objetivo correu para a mesa de Sinuc e aí conseguiu ter a visualização 3 eliminações nesse round do Macau indo pelas costinhas pela escada jogou muito bem exatamente então vamos lá faltando um último jogador para carregar zero parece que agora foi tudo ok acho que agora vai demorar para carregar menos 2x1 Santos Dex mas ainda muito disputado o jogo fase de defesa nessa parte superior realmente foi um pouco complicada justamente pelas eliminações importantes aí do Macau ele conseguiu duas eliminações e a segunda na verdade foi só uma finalização que o jogador já estava no chão e a terceira ali no finalzinho pegando ali de surpresa os jogadores do Guns finalizando tinha o jogador da muito obrigado por destruir o jetbox nós agradece o jogador do Guns foi dar cara justamente na parte inferior da escada na hora que ele apareceu no topo ele abriu o pixel ele ficou visível para a cobertura da Santos Dex que vinha pela mesa de sinuca da boate de strip para a mesa de sinuca se eu não me engano foi o hook do back que estava dentro do bar e tomou um prefire espetacular do Macau 4 segundos restante para a fase de preparação eles quebraram mais uma vez o alçapão vão tentar defender vamos ver como é que vai ser e olha aí a gente tem defesa ativa do Avox o Avox que vai subir utilizando uma das skins mais maneiras desse jogo cara realmente é muito da hora aproveitei acabei comprando também reforçando o alçapão como que dá ligação com a sinuca isso é muito importante sempre quando você defender o o bomb site da sinuca e da sala de reuniões é você sempre se manter protegido por todos os lados principalmente reforçando os alçapões da parte superior quebrada ali no posicionamento parede tem um drone atrás dele não sei se ele chegou a ver e conseguiu enxergar o primeiro drone vai atrás do drone tentou controlar não conseguiu detonar ele já viu que não tinha a chance de ficar brincando então acabou pegando drone detonado vai rotacionando mais uma vez o DPR utilizando seu sensor cardíaco mas não tem ninguém próximo Macau ainda na parte superior andando bem devagarinho acho que ele vai querer rotacionar para o corredor mais uma vez ou o controle dele está com defeito travado para trás pois é exatamente não, agora está indo para frente está funcionando e olha aí veneno temos um celular preso na mão do jogador dando esses probleminhas e olha aí fuse sendo usado o Freud teve que fugir não pegou ninguém Dorgado vai vendo se acha algum jogador lá longe ele vai acabar achando Dorgado Macau olha ali avistou o primeiro Dorgado tentou trocar não tinha ninguém e a gente está vendo então mais uma vez muito estudado ainda o round pelo seu ataque do time do Guns vai tentar descer colocando agora carga exotérmica faltando ali um minuto para terminar a partida temos IQ o Sony olha só a arma que o Sony está usando a 6P41 arma do Rambo não acredito eu tenho que ver isso e o Macau está em uma situação difícil porque ele está preso exatamente são 98 balas nossa senhora são 298 balas não é que ele já deu o pré-faro são 100 ali é pois é e olha aí bomba plantada conseguiram com sucesso está com escudo vai tentando ali se defender está na frente só na pistolinha tenta pegar não consegue foi acuado e foi eliminado pelo Froise o Froise que vinha pelas costas acaba tentando ruxar pelo Cubistrip não conseguiu baixar o do back mas acaba sendo eliminado logo em seguida o Sony mas dois jogadores estão na parte superior ele pode defender só está faltando ele o que vai acontecer agora com o time dois jogadores sendo eliminados por ele mas de qualquer maneira acaba sendo pego pela Vox poderia ter esperado um pouquinho mais né Thalia poderia ter esperado um pouquinho mais pelo menos ele ia fazer o jogador da Santos Dex gastar tempo no desarme no desarme do desativador na quebra do desativador então por exemplo ele já iria gastar 4 segundos se você conta até 4 e aí o próximo que entrasse para desativar ele para quebrar iria começar do 0 então teria que iriam já ter passados 7, 8, 9, 10 11 segundos no total e olha que loucura temos então 3x1 para o time do Santos Dex que está jogando bem tranquilo está jogando em casa escolheu esse mapa sabia que poderia ter a vantagem nesse mapa é o que a gente sempre gosta de falar você vai sempre escolher o que você sente mais à vontade são poucos os times que tentam se arriscar num mapa que talvez possa pegar de surpresa o time adversário talvez você pense assim bom esse mapa o time que eu vou jogar é tão bom quanto eu então não vou colocar esse mapa vou colocar um outro mapa que talvez eu consiga me sentir melhor para jogar foi o que a gente viu a escolha da Guns no primeiro mapa e também agora a escolha do time da Santos dexterity aqui nesse segundo mapa então o primeiro foi chalé time do da Guns jogou muito bem passou por cima realmente da Santos Dex e aqui a gente está vendo o Santos Dex pelo menos começando a abrir a vantagem é isso aí fase de preparação do Guns em cima da capela ali com a parede reforçada na sala de armazenamento capela também na entrada do museu na verdade que tem um alçatão né e o do Beck ali se posicionando para finalizar a sua fase de proteção dentro da capela que são umas paredes importantes para se proteger não todas porque você pode até quebrar algum pixel para poder enxergar os jogadores de quem ataca né isso que é o que eles estão fazendo nesse momento né normalmente você reforça essas duas e deixa aberta a do mais próxima do bar né é a mais próxima daqui da esquerda porque você só deixar uma você acaba não tendo como se esconder ali precisando da parede é exatamente temos então fase de preparação terminada do Beck jogador já avançando a vox como sempre bastante agressivo né já vai utilizar sua munição explosiva troca de arma mais uma vez para ver se enxerga um jogador ele pode ter a chance de ver o Sony não está muito longe vai tentando ele quebrar parece que ele viu achou que viu na verdade um tapetinho da maldade mas eles estão sem frost acredito eu já vai tentar ruxar mais uma vez rotacionando conseguiu quebrar já o alçapão do barco da ligação com o museu de Pierre muito próximo o Macau vai utilizar o seu drone de choque Batman olha ele consegue enxergar dois jogadores na frente não conseguiu ver ainda estava ali o apocalipse do outro lado da parede o Blitzkrieg ele ainda não conseguiu ter visualização dele também mas estava em uma posição muito boa o Batman e vai utilizar seu drone para ver se consegue achar alguém parede reforçada tem um escudo na frente do Blitzkrieg já jogaram veneno drone sendo utilizado por enquanto pelo time da Sunstex o Freud já está muito próximo C4 lançada foi pego de surpresa tentou trocar não conseguiu vai cozinhar a granada vai ter que fugir o Blitzkrieg olha só próximo avançou vendo se acha o jogador não viu ninguém olhou para o lado para o outro ficou totalmente perdido temos ali o Depieri Depieri o Avox na frente se acalmou um pouquinho os jogadores do back logo vai dar a cara pode ser pego de surpresa não conseguiu pegar essa eliminação o Dorgado estava lá com o pezinho será que ele consegue eliminar com sucesso olha só a primeira eliminação do Batman são 4 jogadores contra 3 agora e o Smoke ele com pouca vida Macau mais uma vez Britzkrieg consegue finalizar mais um jogador nas costas tinha o Avox consegue pegar Apocalipse muito próximo para tentar ruxar e ver se consegue mais uma eliminação vamos ver como é que vai ser rotacionou jogou a C4 pego de surpresa do back está ali no chão no chão não o Apocalipse no chão do back sozinho tenta pegar aqui em cima da Vox são 3 jogadores contra ele situação realmente muito complicada ele ainda tem chance de levantar seu companheiro de equipe detalhe ainda dá ele poderia ruxar para tentar pegar o seu companheiro de equipe vamos ver e é isso aí que ele tem que fazer está com o do back junto pode tentar ruxar agora fixo fechadinho vai achando o Batman não consegue pegar porque está com escudo temos o Apocalipse teve que fugir caiu mais uma vez e olha aí mais uma eliminação são dois jogadores apenas o Macau e o Batman conseguem finalizar os últimos jogadores do Guns para levar mais um round retalha match point para o time do Santos Dexterity 4x1 e o match point 4x1 para Santos Dex vamos ter terceiro mapa do jeito vamos ter terceiro mapa jogando muito bem aqui dentro de Clubhouse dentro da casa de campo esse avanço deles com um minuto quatro jogadores x4 primeiro o Barba Negra abrindo o bomb site literalmente mirando no pé e derrubando um dos jogadores da Guns depois o Avox veio daquele jeito louco dele tanto que deu um pré-fire ficou atirando ainda para ver se nenhum jogador ia da cara então vai que pega que cola a Guns tentou se segurar ainda o Apocalipse pensou numa ideia legal a ideia do Apocalipse era ruxar pela pela garagem pela ligação com a garagem quebrar uma parede e daí avançar só que a Santos Dex estava ligeira com esse pixel então já tinha o jogador marcando ele caiu teve que ser revivido e depois trabalhou certinho a Santos Dex no After Plant é isso aí fase de preparação para o time do Santos Dexterity jogo mais disputado do que o primeiro né Retalha isso faltando aí 33 segundos para o time eu realmente vou confessar que eu não conhecia o time do Guns mas estou vendo que está jogando demais também o Santos Dexterity agora teve uma reviravolta nesse segundo mapa só que a vitória está aí em cima dos detalhes dos pequenos detalhes da trocação individual de cada jogador da Santos Dex nesse mapa isso a Santos Dex pelo menos está conseguindo trocar melhor aqui na casa de campo eles estão se saindo melhor o Avox está entrando bem o Batman está fazendo boas eliminações ao longo das partidas que já teve um rematch e agora match point para a Santos Dex a gente viu a fase de preparação o DPL vai fazer a mesma tática que fez na sua defesa na parte inferior reforçando com o seu painel protetor algumas entradas ali que ligam vamos ver qual que ele vai fechar agora ele poderia tentar fechar na garagem realmente seria uma boa opção mas pelo visto parece que não Macau está junto Macau que tentou ver se tem algum jogador na frente DPL vai reforçar não vai ficou na dúvida pode até guardar né Retalha um painel protetor pode de repente para uma possível demora no avanço dos jogadores do Guns acabei de retweetar no meu twitter uma config que o que o Alisson Batera mandou gastou ali a proteção a toa ficou sem que o Alisson Batera mandou e ele falou que é a mesma config que o Batman da Santos Dex utiliza nos controles está retweetado no arroba ou retalha o que exatamente a config de controle sensibilidade ah legal aquelas que eu não sei mas é uma coisa muito pessoal eu acho é o que o Alisson falou é pessoal é igual sensibilidade de mouse cada um vai ter a sua exatamente você tem que pegar um padrão aí você fala pô gostei acelerado assim não gostei diminui só que também não é diminuído de um dia para o outro você tem que levar você tem que pensar que você também tem que se acostumar então dá um espaço de tempo aí de uma semana cinco dias olha isso que jogado é legal muito legal é no meio da parede foi agora exatamente aonde é no nossa agora eu fiquei confuso é na esquerda é na garagem com a capela na garagem com a capela ah aqui colocou aqui nossa interessante essa câmera legal realmente está vendo o pessoal do console é muito criativo tem que tem que parabenizar porque a gente está vendo muita coisa diferente nos consoles cara muito legal realmente muito muito legal parabéns aí para a galera do console inovando né e o batman já conseguiu a primeira eliminação ele que forçou um pouquinho rushou pela escada temos alguns jogadores tentando entrar ele não viu ninguém agora pelo alçapão o avox já está de olho ele não vê ele pode ter a oportunidade de tentar descer a vox vai dar cara de pierre está no chão mais um jogador está acabando o tempo vai fazendo prefire vendo se consegue pegar essa kill com sucesso belo trabalho olha só o estrago do time da santa em cima do guns que não deu tempo para nada agora e vai levando o segundo mapa retalha e vai levando o segundo mapa totalizando aí cinco a dois on vamos ver só final cinco a um isso aí retalha sala de servidor sala de controle temos oportunidade de utilizar band temos oportunidade de utilizar a nex foi malanda olha aí já puxou o glass porque já está malanda sabendo que é sala de controle exatamente exatamente então vamos lá temos não trocaram trocaram para o tweet mas era boa não era ruim ele poderia pelo menos primeiro quebrar todas as janelas com dois tiros eu acho que quebra né dois ou três tiros no máximo tem munição sobrando podia fazer esse qualquer jeito tem sledge acho para quebrar tem pessoal para fazer o trabalho braçal é exatamente termite interessante mas sem emp não vai fazer efeito porque temos um bandit no jogo o bandit com fio de choque pode neutralizar a carga exotérmica do termite smoke extremamente utilizável hook tem que ter sempre enquanto não inventarem alguma coisa que possa substituir o colete do hook coisa que não vai existir obviamente não tem como deixar de utilizar o hook a carga exotérmica do termite acaba sendo importante na entrada por trás da sala de controle e aí você tem um gadget do bandit que complica a situação porque se ele deixar fixo não vai ter como o termite tentar explorar essa entrada e temos a informação aí que deu tela azul nos consoles aí ó Microsoft dando tela azul até nos consoles hoje em dia Retalha tela azul da morte é por isso que eu uso o Windows não fez muito sentido não a ideia era essa a ideia era justamente essa é por isso que eu fui de um problema indo pra outro pois é exatamente é a partida provavelmente não vai começar você já pode trocar pras câmeras aí porque tela azul o cara vai ter que reiniciar o console dele então voltando para as nossas câmeras mais uma vez hoje é o grande dia dia dos atrasos sério eu tô com fome meia noite já último mapa deixa eu ver se vai rodar se rodar a gente volta pra câmera do jogo mas acredito que não acredito que os jogadores opa cinco será que vai vamos ver vamos aguardar daqui a pouco a gente bota a câmera pra vocês por enquanto só estão codificando tem drone andando tem dois, quatro drones cinco drones andando parece que sim vamos lá não viram jogo na tela pra vocês e a gente tá vendo então fase de preparação do time do Guns então vamos lá Retalha vamos continuar então com a nossa história vamos continuar com a nossa história temos aqui piso de madeira mas na parte inferior a gente não consegue ver vai ter que ver com os jogadores se tivesse algum jogador aqui embaixo mas tem alçapão isso então você pode quebrar o alçapão jogar granada jogar flecha você pode ter um jogador na parte inferior que começa o avanço e nossa o Apocalipse deu uma teleportada o próprio jogador da Guns ele pode utilizar o alçapão a seu favor ele tem três pra quebrar inclusive um aí que tá embaixo do Apocalipse que ele vai é, aqui não tem como aqui eu sei que é concreto o teto é, mas ele reforçou à toa ali é concreto que a gente viu o piso ali mas reforçou à toa não precisava reforçar não tem como subir de baixo pra cima é pois é o que foi que ele fez? ele poderia utilizar como lanker é a situação que eu explico sempre olha essa bela câmera do Blitzkrieg nossa, que bela câmera que bela câmera mesmo já explotando o avanço você utiliza você acaba quebrando o alçapão tudo bem aqui quem tá embaixo pode visualizar quem tá em cima mas você muitas vezes vai utilizar ele pra fazer a voltinha pra pegar as costas já que você tá preso nesse andar e não tem como avançar sem entrar em contato com algum inimigo com os alçapões pelo menos você consegue disfarçar olha ele poderia ser varado ali o Guns poderia ser varado que tá bem na escadinha poderia ser pego de surpresa e olha acharam a câmera na parte de fora o Guns, ó desculpa o Apocalipse pode ser varado o Apocalipse não, não, não peraí não, não, não não tem como tá reforçado, né tá reforçado, é não tem como de qualquer maneira só se tivesse um rapel onde ele mirou agora, né só se tiver um rapel onde ele mirou e o Batman tá na parte esquerda ali não tem visão não dá não dá pra varar agora sim agora o Batman poderia varar é um pouquinho mais pra frente que ele tem que tá é, pois é ele pode, olha olha isso mais pra esquerda você vai, Batman ainda dá não, não tão rápido ele poderia ter visto rolou o pezinho ele acabou de vir ó, foi conseguiu com sucesso sabia que de algum lugar dava pra pegar o Apocalipse não foi uma posição muito boa pra ele, viu e temos mais um jogador o Avox e o Freud conseguem mais duas eliminações sobrando apenas dois jogadores vivos temos o Dorgado o Sony situação realmente muito difícil o portal da Black Dragons também viu a música dele de sensibilidade lá no Twitter tá retweetado já e olha aí ó deu a cara tentou pegar aqui ou não conseguiu celular preso ali no recarregador no cartucho olha essa granada pegando quase que foi eliminado tá numa situação difícil o Freud provavelmente vai pegar essa eliminação teve muito prefire tá totalmente preso cercado os jogadores agora do time do Guns Batman vai marotando Dorgado com muito pouca vida vai jogando uma nova granada totalmente cego vai ter rush que situação complicada C4 não conseguiu Batman finalizou último jogador acaba caindo pro Freud mais uma vez tava marcando na sala de controle ali marcando a sala de controle atrás dos monitores já percebeu o rush da Valk não tinha que fazer a Valk também tava muito meada a Valk tava com apenas um tracinho devido àquela granada a primeira granada do Sled que arremessou deixou ela mal das pernas bom avanço também do ataque do Batman com o Barba Negra aquele primeiro aqui em cima do Jäger ali foi boa o Jäger tava vacilando ali não é posição de se marcar ainda mais por conta da janela dentro do bomb site que ela pode ser aberta tem que marcar pelo menos com o Lurker não nessa parte externa do mesmo andar mas em outro andar pra ver se consegue fazer uma voltinha maior ou até às vezes sair no prédio antigo pegar pelas costas eles conseguiriam ter feito esse trabalho então subir pelo prédio antigo que tem um acesso tem uma escadaria e uma porta aí depois ele tem visão completa de quem for entrar pela janela ou pela portinha do bomb site da sala de controle é exatamente é muito aberto você tem tanta opção pra entrar você tem duas janelas da sala de servidor mais uma janela a entrada principal talvez aí encaixaria um gadget olha aí o gancho fazendo efeito retalha pro ataque pro ataque? não pra defesa mas porque a gente tem aqui duas janelas indo pra sala de controle duas três mas você tem por exemplo um alçapão que você poderia chegar pelo alçapão e não pelas janelas sim, mas olha a janela na direita na sala de controle essa é a sala de servidor sala de controle essas daí essas daí em ângulo na esquerda aqui essas aqui você não consegue subir nelas com o rapel tá aí um gancho tá aí um gancho tá aí um gancho faria efeito pelo menos no mapa canal a gente achou uma possibilidade sala de troféus também em cima da portão da garagem você não consegue fazer rapel sim também mais um olha pode surgir um gancho realmente no time de ataque Ubisoft pode contratar nós também pois é, tá vendo? queremos mais empregos aqui dentro da Ubi já somos contratados pra transmitir, né? pra ajudar a moldar o game fase de criação do game, né? e olha um gancho pra esse alçapão um gancho também pra esse alçapão colocava várias smokes flashes e uma pessoa já viria subindo com um gancho Homem-Aranha exatamente Homem-Aranha pegando pelo alçapão então você teria mais uma preocupação pra defesa além de olhar as janelas ele teria que ficar de olho no alçapão também coitados aí teria que reforçar realmente igual a gente viu o time do Gans reforçando no round anterior pois é será que um gancho será que gancho aproves aí pro time pro time de operadores aí do Brasil ou talvez até do Japão, né? eu já falei o Japão vai ser mais gasódio se eu fico insistindo que vai ser outra coisa vai ser o Megazod que vai cair no mapa vai matar todo mundo olha o pixelzinho fechadinho tá na cabeça consegue pegar não tá sofrendo dano ali o tempo todo parado o que que foi que o Frodes fez, Retalha? o que que a a Santos Dex fez a janela já tava quebrada podia ter dado a cal pros outros jogadores falar ó, tá aberto não dá cara na escada não que coisa estranha Sony subindo mas ele já tinha tomado um tiro Retalha não sei por que que ele ficou parado ali congelou não sei se ele tava na câmera ali pela posição pois é e olha aí ó eles vão tentar quebrar tem jogador na frente posicionado pois é olha aí ó pixel fechadinho se der a cara pode ser eliminado vamos ver se o Macau consegue pegar por enquanto ainda estudado o jogo resolveu rotacionar nas costas olha que bela virada vai achando o segundo jogador que bela double kill do Macau e que bom que eu peguei essas eliminações porque realmente foram muito boas bem possível que tinha call de câmera do time aí do da 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 Santos Dexterity olha o DPR DPR que tem um sensor cardíaco pode achar o Sony vai ruxar achou mais uma vez e olha só a Santos Dexterity dando um show na defesa dando um show na defesa com um belo avanço do Macau com o Jäger nas costinhas inclusive colocando a mirazinha de lado jogou muito bem ali com o Jäger rapaz espetacular espetacular salvou agora Santos Dex 2 a 0 agora já vem na composição de defesa Barba Negra Ash na composição de ataque Barba Negra Ash Twitch Termite e Sled e na defesa temos um Rook Jäger Smoke Valk e também Bandit Valk que não foi utilizada pelo Santos Dexterity isso tentando agora o bombsite do escritório acho que vai ser esse daí mesmo era o escritório e mais uma posição não saia do lugar não sei exatamente o que aconteceu e agora sim a gente tem aí tela do jogo com 4 jogadores parece que é o jeito acho que eles vão ter que jogar com esses 4 jogadores porque já passou o tempo né Retalho quem que é o quinto jogador do Santos que tá com problema o Macau o Macau eu falei do Macau é ele mesmo Macau é rapaz vão ter que jogar infelizmente com 4 jogadores e pode tentar entrar no meio da partida né pode você pode tentar entrar no meio da partida fase aí de ataque pois é ui quase que ele se mata ali ah cara isso aí eu tava tentando lembrar Retalho é o problema de jogar no console sem microfone é que por exemplo eu não tenho microfone eu tenho que comprar aqueles aqueles que eu acho que o Corsair eu acho que não pega também sinceramente eu nem testei nem cheguei a testar porque como com o Corsair USB eu imagino que não funcione mas eu tenho que eu tenho que utilizar um fone de ouvido com microfone lá pro PS4 porque as vezes eu vou jogar C4 e as vezes eu fico na parede porque o cara quer reforçar a parede e eu fico na parede aí ele fica tipo fazendo teabag tipo falando pra eu sair e quem tá com microfone fala sai daí que eu vou reforçar aí eu fico na parede porque eu quero jogar C4 e detonar a parede aí quando ele desiste eu jogo a C4 fico na parede de novo e fico fazendo teabag aí quando ele quando ele vê a C4 na parede e eu fazendo teabag aí ele ah entendi você quer destruir a parede obrigado obrigado linguagem de sinais linguagem de sinais aí no console dando muito certo já entenderam como se comunicar com seus amiguinhos que não tiverem microfone pois é uma vez eu também botei C4 na parede deixei o Hulk com praticamente vida nenhuma e comecei a dar tiro no pé dele e ele começou a atirar em mim também mas eu dei tiro no pé dele pra quê? pra desabilitar ele e levantar ele de novo foi o que eu fiz aí quando eu levantei ele ele entendeu ele não descontou porque aí ele tava com mais vida é muito divertido jogar no console você tem noção não, cara sem comunicação não dá pra jogar esse jogo realmente é incrível como a Ubisoft conseguiu fazer um jogo que realmente te força a se comunicar não tem como você tem que se comunicar no jogo isso que eu acho legal entendeu porque você acaba criando você acaba criando esse costume de saber falar com as pessoas porque se você quer ganhar você não quer perder então você tem que aprender a conversar com os outros ou não os trolls sempre tem um pois é e vamos lá já falamos bastante teve muito estudo também dos jogadores então deu tempo da gente conversar aqui primeiro jogador eliminado e olha já conseguiram plantar Blackbeard vai tentando ver se acha não consegue que tá com pouca vida tá numa situação complicada Apocalipse consegue pegar pela parede vai sendo finalizado o último jogador agora ruxando pra ver se pega nossa eu não sei o que foi que aconteceu pra que ele fez isso eu não sei mas temos o Avox ainda tentando marcar será que ele vai tentar se segurar o Freud está no chão vão tentar desarmar com sucesso será? ele caiu ela caiu não tem ninguém eles não sabem onde está o Blitzkrieg não se achou e a gente vai vendo desarmado desativador que feio que que aconteceu o ato de desespero que feio não falei feio mesmo não é de feio não feio rapaz que erro né que falha Blackbeard foi da cara à toa na entrada acabou morrendo depois tivemos também o Avox o Avox que joga tão bem acho que no ato de desespero do rapel ele acabou errando e o pior ele não errou o rapel na parte mais tranquila na parte que ele consegue cair e ficar vivo ele errou naquela parte mais longa que tem acesso pra parte subterrânea pois é e aí foi direto uma só caiu morreu faleceu a sorte que eles estão 2x0 né retalho ele ficou 2x1 então eles ainda tão na vantagem temos dois rounds a favor da Santos X-Teros eles vão defender não sei exatamente qual é o bomb site que eles vão utilizar se eu não me engano deve ser no mesmo local do office eu acabei esquecendo de ler né mas vamos ver se vai loadar é o Macau conseguiu o Macau conseguiu voltar estamos com 5 de novo não na verdade não cozinha colocaram em escritório de mapas e cozinha e cozinha agora com 5 jogadores e olha aí retalho não dá pra varar em cima a gente acabou de ver é um teto mesmo é um teto mesmo e tem algum jogador que provavelmente vai subir pra colocar um alçapão na sala do servidor né acredito eu temos o Freud novamente indo em direção à cozinha deixa eu subir aqui ó nenhum jogador subiu tá aqui o Hulk é isso também é um erro de alguns jogadores também de alguns times colocar um jogador lento pra tentar correr atrás de alçapões né Gui me dando informações aqui rapidões pelo Twitter informação extra Guns foi a vice-campeã da primeira Latam aqui no Xbox One perdendo apenas para Elite que é atual United olha legal bom saber bom saber eu realmente foi como eu falei eu não tava por dentro não tava acompanhando muito os consoles muito pela falta de tempo nem pelo gosto porque infelizmente o nosso dia a dia não permite que a gente assista campeonatos de tudo quanto é coisa se eu pudesse eu assistia campeonatos de CS E League já perguntaram pra gente hoje no Twitter se a gente acompanhava E League pois é hoje eu tava acompanhando só um pouquinho porque foi o que deu enquanto eu tava arrumando a casa lá eu deixei meu notebook lá na cozinha e fiquei assistindo um pouquinho da E League mas foi um bem pouquinho mesmo que eu até perguntei cadê o Bida porque tava tendo o Otávio que é um eu o Otávio ele é narrador da Esporte Interativo se eu não me engano acho que ele é até o narrador do do WWE da Luta Livre lá do Esporte Interativo e ele que tá revezando com o Bida o Bida não narra todos os jogos ele reveza com o Otávio eu não sabia disso pra você ver como a gente não tem como acompanhar isso que é legal um cara de fora do Esporte também pegando e narrando sem aquele preconceito que já vimos de um caster americano da ESPN eu acho até que aconteceu exatamente precisa aprender um pouco mais ele ainda não tem a pegada da narração de jogos de jogos eletrônicos mas tem uma voz boa tem uma ótima dicção mil vezes melhor do que a minha e gostei eu gostei eu achei legal só precisa pegar um pouco mais a manha de como narrar um FPS mas foi legal eu achei bem legal dou até os parabéns aí pro pessoal do Esporte Interativo achei legal legal foi bom e olha aí o Apocalipse mas foi legal mesmo foi foi muito legal já veio tentando abrir o Pixel Apocalipse time da Guns concentrado com 3 jogadores de drones no pé da Vox já conseguiu eliminar ele olha o Pixel deu a cara pode tentar fazer um prefire Macau vai dar a cara olha só o Apocalipse conquistando uma boa eliminação matou já tá o Apocalipse controlou bem Blitz no chão Blitz no chão de faquinha Dorgado vai eliminando mais um jogador gastou todas as balas também pra chegar e olha aí ó 3x3 Freud tá junto com o DPR na parte inferior do back vai marcando posicionamento da escada não tem nenhum jogador na frente parece que eles retornaram e olha aí Dorgado Dorgado vai utilizar nossa o DPR não viu será? vai ter prefire ah tá atrás da parede né na verdade o DPR tava ali com o seu sensor cardíaco tá atrás da parede quem tá do lado é a Frost a Frost pode pegar tá marcando Frost que tá com a vida cheia né esse é só um bugzinho de spec tá esperando o momento certo não precisa nem dar a cara né Retalha é só esperar eles ruxarem Dorgado entrou entrou no alçapão DPR também nossa olha só na frente dele e acaba sendo eliminado pra que que ele fez isso né Retalha pra que? não precisava são dois jogadores vivos 8 segundos faltantes Apocalipse tá no chão conseguiu pegar a primeira kill vai finalizando o segundo volta pra cozinha pra tentar se defender olha só na Shotgun finalizado tapetinho da maldade no Freud pra pegar mais um round o time da Santos da Stereot 3x1 é o Apocalipse tinha caído já na hora que ele eliminou o Freud na escala ele resolveu ruxar em direção à cozinha tinha um tapetinho da maldade no meio do caminho totalmente exposto mas é aquele tapetinho da maldade que é sempre disso normalmente o pessoal coloca embaixo de alçapão janela algumas pessoas pensam um pouco diferente coloca no meio do caminho porque num momento de pressa o jogador pode não olhar pro chão e pode não avistar pode acabar ignorando eu faço isso direto eu passo direto quando eu tô jogando em cima desses tapetes e foi o que aconteceu com o Apocalipse caiu lá depois tiveram as duas entradas primeiro jogador sendo eliminado pelo Rook e depois o Pulse eliminando o segundo 3x1 o time também do Guns eles poderiam ter aproveitado mais as janelas que dão de ligação com a bomba da sala de mapas deixa eu dar só uma mostradinha aqui pro pessoal descendo aqui tem duas janelas eles poderiam ter aproveitado essas duas janelas pra poder avançar poderiam ter colocado detonado essa janela também do corredor pra tentar gastou uma carga exotérmica na parte superior pra detonar esse alçapão em descer não precisava poderia ter entrado por essa janela é uma prática que eu acabo utilizando normalmente vai o ranked ou o casual nesse mapa nessa parte inferior sempre é quebrar essas janelas posicionar um jogador no lado oposto no prédio no telhado em alguns casos você consegue ver sim um jogador adversário dentro do bombsite você consegue ver uma parte dele seja o pezinho pelo menos atrapalhar ele de algum jeito exatamente e olha eu tava lembrando de outra coisa detalha mande na parte superior a gente tem alçapão ok na parte inferior a janela que ele poderia utilizar porque qualquer pessoa pode detonar e se viesse um operador novo seja do japão ou do time ou a vox já conseguiu uma kill ou do time ou operador do brasil ou do japão tipo um castle só que ao invés do painel protetor um reforço de metal pra obrigar o termite pra obrigar o termite a utilizar você acha que não acho que não acho que daí realmente dificultar bem porque a gente só tem o termite pra quebrar ele então se você fortificasse tudo inclusive uma parede inclusive aliás um espaço de porta acho que realmente ia dificultar a situação não ia ter talvez se viesse um operador que tivesse um gadget pra isso no mesmo esquema tudo bem não igual termite mas que fizesse essa mesma instrução acho que não teria problema é pois é a gente vai vendo então uma flash sendo lançada aqui eu tentando localizar alguma câmera da Valk eu agora fiquei encucado fiquei pensando aqui seria uma boa opção mas olha aí mais uma flash DPR time da Santos Dexterity tá 3x1 pode tentar fazer um 4x1 pra fechar um match point eles tentaram quebrar aí parece que quebra um pouco ela quebra desse jeito não DPR desse jeito não meu filho pois é a Vox dois jogadores o Macau vai aguardar o momento certo estreifou bastante o Freud não conseguiu enxergar o Sony o Dubeck também tá ali de olho a Vox acabou descendo conseguiu pegar não o Blitzkrieg conseguiu a eliminação no momento que ele ia trocar de câmera e o Blitzkrieg vai passando o rodo tentou fazer um prefirezinho Freud avançando tem o Blitzkrieg na frente consegue a primeira eliminação Shotgun na frente dele consegue pegar a segunda kill tá próximo agora do Sony situação difícil são 2x1 e vai plantar retalha vai plantar e vamos ver como é que vai ser do Sony será que ele consegue ouvir? não ele não vai conseguir ouvir e temos o Blackbeard que acaba sendo eliminado pelo Batman tava no pixel fechadinho bela estratégia da Sunset X Territ que pegou de surpresa e também vamos dizer combinar aqui que o Freud jogou demais agora nessa entrada do Alçapão pra cozinha Freud jogou muito bem conseguiu eliminar dois jogadores assim Blitzkrieg na defesa também conseguiu com a MP7 anular por dois lados um jogador que primeiro foi da cara pela cozinha e outro que veio da escada Freud 5 eliminações Sony 3 eliminações Blitzkrieg com 2 e aí claro não tinha muito como esse pulso escapar já tinha barba negra de olho marcando o pixel dele a partir do momento que a arma saísse pra fora já ia tomar na cabeça pois é exatamente pode ser o último round da partida Retalha 15 pra 1 eu sei que vocês estão aí um pouco cansados mas com certeza devem estar adorando essa partida também que tá muito disputada muito gostosa de se ver e a Sunset X Territ parece que acordou realmente pro jogo Retalha é um time completamente diferente do que a gente viu no primeiro mapa totalmente diferente no primeiro mapa era uma Santos que não conseguia evoluir dentro dele não é à toa que a Guns Games venceu por 5 a 2 e aí no segundo round parece que no segundo mapa acordaram entrou o mapa que eles tinham facilidade o mapa de escolha deles colocaram 5 a 1 em cima da Guns e aqui novamente temos um 4 a 1 4 a 1 não é 4 a 1 tava 2 a 0 antes e agora Guns tem que correr atrás de 3 match points é situação difícil e principalmente aqui agora tá na defesa sala de controle sala de servidor acho até que é menos difícil de se atacar então eles podem ter a oportunidade de conseguir entrar nessa sala Apocalipse já vai indo em direção ao Bombsite o Blitz com o seu escudo com muita cautela né pra ver se não é pego de surpresa temos um jogador do time da Santos de Xeric o Macau com o Jäger é um operador rápido com uma ótima arma e bastante versátil né você tem aí defesa ativa que você pode defender o seu time apesar de não estar lá no momento por conta das bombas e um escudo ajustável que também pode fazer uma defesa no bombsite então ele pode muito bem partir pro roaming pro lurker como ele tá utilizando no momento fazer o famoso coxinha e é um operador muito rápido também o Jäger exatamente o pessoal tava até perguntando se ele tinha se tinha bufado né se tinha aumentado a velocidade dele no último patch não aumentaram mas é que ele tem essa sensação quando você tá jogando com ele às vezes parece que ele parece uma ash em alguns momentos exatamente olha aí tem um drone ali ele utilizou tem um drone próximo tem um jogador embaixo ele viu que tem um jogador atrás também tem que tomar muito cuidado ele tá olhando pro chão que tem um jogador embaixo também acho que ele deve ter visto e o Blitz tá na frente olha aí vai acontecer a mesma coisa de Pierre temos o Blitz marcando pela janela tentou tentou ruxar dois jogadores na frente ele acabou achando o Blitz tá com a C4 na mão ele pode utilizar a C4 vamos ver se ele vai tentar forçar pode fazer a trap pode fazer o barulho que vai e aí dá o fake exatamente o Avox já voltou com seu Bandit e olha aí vai tentar se achar vai tentando forçar com a shotgun C4 lançada vai acertar com sucesso bela eliminação do DePierre 5 contra 4 vai ficando mais difícil a situação do time do Guns nesse round forçou bem forçou bem mandou bem conseguiu forçar ali o Blitz também deu a cara acabou demorando um pouquinho mas pra correr você vê aí o Avox com seu Bandit Apocalipse na parte de baixo sala de segurança avançando com a Ashe e a sua R4 tem jogador de 12 na escada tem mais um Lurker marcando a posição vai dar de cara com a primeira 12 quase foi eliminado os dois estão com pouca vida quem levou a melhor não foi nenhum dos dois teve rush do Macau teve rush do Macau embaixo e olha aí forçou mais uma vez eliminação do Avox dois jogadores apenas um agora tudo ou nada pro time do Guns e consegue eliminar o Macau o Macau um pouco afobado acabou perdendo essa eliminação lembrando que é match point do time da Santos Dexterity os jogadores tentando caçar vai tentando ali pegar mais uma aqui com a sua pistola no final prefere e a gente vai vendo então definitivamente depois de três rounds muito disputados mapas desculpa Santos Dexterity vencendo a Guns Gaming tava na hora tava na hora agora conseguiram finalizar esta partida dois mapas a um primeira melhor de três que tivemos aqui dentro da Elite 6 tanto no Xbox One quanto no PC exatamente então primeiro vamos para a nossa Caster Khan aqui agora nesse exato momento não vai tem que ser assim agora vai agora vai